Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Vamos observar algumas frutas? A professora tem aqui um coco, olha bem! Eu acho que tem até aguinha dentro. E nós temos também um mamão. Agora, qual dessas duas frutas você acha que é a mais pesada? Será que é o coco ou é o mamão? Muito bem, se você falou que é o coco, você acertou. Agora, para nós continuarmos as nossas aulas, vocês irão pegar a apostila de vocês de atividades e irão abrir lá na página 42, que nos diz assim. Contagens e medidas. Faça o que se pede. Você vai marcar um X agora, observando essas duas frutas. Nós temos um melão e nós temos uma pera. Qual das duas frutas é a mais pesada? Muito bem, o melão. Então, eu vou pegar e vou fazer um X aqui no melão. E a letra B pede para nós pintarmos o copo que vocês vão observar desses três que cabe menos suco. Qual será? Muito bem. E o terceiro? Conseguem observar que ele é o menor dos três copos? Isso mesmo. E a número dois. O Pedro e o Mário, eles foram comer em um restaurante por comida aquilo. Você já foi num restaurante assim? Muito bem. Nesse tipo de restaurante, eles escolhem a comida que eles gostam, que eles preferem. Colocam no prato e depois eles vão lá e vão pesar este prato. E pagam pelo peso que eles consumiram. Agora você vai marcar um X. Observando os pratos do Pedro e do Mário. Qual dos dois você acha que é o mais pesado? Muito bem, o do Pedro. E qual deles então, do Pedro e do Mário, que vai pagar mais sobre essa refeição? E por quê? Agora essa é com você. Qual dos dois irá pagar mais por essa refeição e o porquê? E em continuação, aqui na página 43, observe as imagens abaixo. Nós temos um menino e uma menina com uma mochila. Qual a imagem que representa a mochila que está mais pesada? Vocês acham que é a do menino ou da menina? Muito bem, a do menino. Estão vendo que ele está até cansado? Então, isso é muito perigoso. A gente tem que cuidar no peso que a gente carrega nas costas. A mochila que você leva para a escola. Vocês lembram quando nós levávamos para a escola? Qual que era mais pesada? Se ela era mais leve? Aí você irá responder se ela era leve ou pesada. Você sabia que uma mochila escolar muito pesada pode causar problemas nas costas? Por isso que nós temos que cuidar. E agora, na número 4, observem que a Tânia, ela comprou 4 cadernos iguais. Então, os 4 são iguais. E ela vai pesar eles. Ela colocou 3 cadernos no prato esquerdo. Observem bem agora. No prato esquerdo da balança. E um caderno no prato direito. Agora, observem esta imagem aí. Vocês acham que está na primeira posição correto? Na segunda ou na terceira? Lembrem, nós temos, ela colocou, nós temos que lembrar. 3 cadernos no prato esquerdo da balança. Então, observe. Será que é a primeira posição, a segunda ou a terceira? Aí, aqui embaixo, você irá escrever qual foi a posição. Certo? E em continuação, lá na página 44, nós vamos observar uma conversa entre o Júlio e a Laura. A Laura diz assim para o Júlio. Júlio, você ganha algum dinheirinho dos seus pais? E ele responde, sim, Laura. No meu aniversário e no Natal. E eu sempre guardo um pouco. Agora, vejam, observem bem esta imagem que a professora vai colocar. Quantos reais que cada um economizou? Vamos observar o da Laura? Ela tem duas notas de dois reais e tem um, dois, três, quatro, cinco moedinhas de um real. Quanto será que ela economizou? Muito bem, nove reais. Vamos observar agora o do Júlio? O Júlio, ele tem duas notas de cinco reais e tem uma, duas, três moedinhas de um real. Quanto que deu, será? Isso mesmo, treze reais. Agora, você irá responder. A letrinha B, quem economizou mais? Foi o Júlio ou foi a Laura? Muito bem, o Júlio. E quantos reais a mais que ele economizou? Vamos observar? A Laura, ela tinha nove reais. E o Júlio, treze. Quantos reais a mais, então, ela economizou? Quatro, isso mesmo. E agora, número seis. A Ana, ela tinha doze reais. E ela ganhou esta quantia. Vamos contar ali juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Quantos reais, então, ela ganhou? Cinco reais. Se ela juntar as duas quantias, que ela tinha doze, mais os cinco. Quantos reais ela vai ter ao todo? Essa, você pode fazer uma continha, você pode colocar risquinhos, contar com seus lápis de cor. E você terá que chegar no valor de... Dezessete reais. Muito bem. Essas foram as atividades da nossa aula online hoje, primeiro ano. Tchau. Tchau.